É o DJ e o batidão Mais um dia no mal pela cidade Só acabando pra gastar Ela me viu e brisou nos meus trajes Comigo até desfrutar Favela calma de cima da laje Transa de frente pro mar Te leva embora dentro do meu áudio Que hoje é dia de roletar Essas mina quer ser chique Dá conforto pra essas beats No estilo fashion week Minha pick da J vai fazer um feat Abre as pernas e taca por cima Tu tá viciada na minha adrenalina Tô viciado quando essa bunda empina Joga tudo pro pai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai 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 Joga tudo pro pai É o DJ e o batidão Mais um dia no mal pela cidade Só acabando pra gastar Ela me viu e brisou nos meus trajes Comigo até desfrutar Favela calma de cima da laje Transa de frente pro mar Te leva embora dentro do meu áudio Que hoje é dia de roletar Essas mina quer ser chique Dá conforto pra essas beats No estilo fashion week Minha big da jota vai fazer um feat Abre as pernas e taca por cima Tu tá viciada na minha adrenalina Tô viciado quando essa bunda empina Joga tudo pro pai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Nessa vibe do vem e vai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Flexiona, e contrai Flexiona, flex, 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 son, que sona Joga tudo pro pai É o DJ e o batidão É o DJ e o batidão